É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o Teu fluir, como águas cristalindas que transbordam o coração. É assim que o Teu Espírito age em mim. É bom te ter aqui comigo, Senhor, Senhor. É bom sentir o Teu fluir, como águas cristalindas que transbordam o coração. É assim que o Teu Espírito age em mim. Vem, Senhor, Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e Tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor e Tua paz é o que eu quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. 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 Vem, Senhor, e aviva o meu viver.